O campeonato da Série B, quando ela finalizou ali a quinta, sexta rodada, né, a sétima rodada, das equipes que eu via jogando, acho que das equipes que até semelham comigo, a nossa, o mundo sempre me chamou atenção e eu sempre falava, né, que ela está indo no dia 4, que não era o Guilherme, essa equipe é muito boa, são equipes muito qualificadas, com jogadores altamente técnicos, né, que no setor do meio de campo, era um jogador como o Túlio, que joga hoje no ataque, o Reinaldo, o Juvilha, três jogadores que conheço muito bem, que já trabalharam comigo, o Wilson Goleiro também, que trabalhou comigo no Flamengo, tem no lateral esquerdo o Juninho, um jogador que apoia muito bem, então, a gente sabia que o jogo seria muito difícil, agora, logicamente, no primeiro tempo a gente teve oportunidade, a gente teve três oportunidades, uma dela muito clara, com o Cleiton de cabeça, quando a gente teve o terceiro, e no finalzinho ainda, a gente foi penalizado ali, né, com o gol do Bento. Então, a gente esperava um jogo que seria difícil dessa forma, mas foi um jogo que na melhoraliação a gente teve domínio e controle do jogo retorno.